Tô indo buscar os fiotes, ó. Pega um pipão no alto. Faz tempo que eu nem pino o pipão desse, hein, rapaziada. Nossa, ele tá de desacato, hein. Aí, ó. Descendo, ó. Nave, nave. Ô, fiotes. Só salve. Olha o cachorrinho no meu pé. Suave. Eita. Olha o pai dele. Mano, tem um pipão aqui, rapaziada. Aqui tá o desacato. Eita o pipinho aqui, ó. Ó. Tá comando. O pai não corre. Vai ser completo, né? Olha o tamanho daquele pico, rapaziada. Tá tudo do lado, tá vendo? Tá vendo? Será que ele vai atirar o helo? Ah, ele vai atirar o pichão, ó. Tá precisando de um vídeo da hora. Pichão tá chave hoje. Olha os caras laçando aqui, olha os caras laçando, olha os caras laçando. Chega aí, vamos ver os caras laçando aqui, ó. Olha, aquele pipão tá muito louco. Olha, tá ouvido. Vamos laçar, rapaziada. Olha a coisa engraçada. Ixi, os caras cortaram. Foi com Deus. E aí, Brunão, meu parceiro. Tudo bem? Olha o Brunão aí, ó. O que você tá? Tudo bem. Acordou agora, vai pra escola. Vai fazer o que agora? Corta o cabelo. Vai cortar o cabelão? Vai cortar como? Corta, eu ia cortar lá embaixo do cabelo. E cadê o dinheiro? Tá com esse dinheiro na mão do moleque, Jão. Cadê? Mostra aí a grana, mostra a grana, mostra a grana. Tá, pô. Tá com vento. Aí sim. Pra minha avó. Vai comprar pão pra sua avó? Aí sim. Marja, quem lembra do Brunão aí? O Brunão era mil graus no canal. Fala aí, Brunão. O bicho era parceiro aí, ó. Daqui a dia eu já tive no ônibus, nós ainda não cobertas. Você viu? Sim. É nóis. Você aqui não viu. Você aqui não viu. Tamo junto, hein, Brunão. É nóis. E aí, Fio, a gente marcha? Rapaziada, eu tava aqui brisando nos pipa, mas acabou com os caras nem laço. Mano, o cara tomou ela pelo chicote, mano. Mano, vem tomou ela pelo chicote, cuzão. Ó, tô louco pra esse pipa mandar. Tá bom. Tô louco pra esse pipa mandar e eu pegar ele. Tem um peixão ali, ó, mas o cara tá laçado. Esse cara não tá fazendo incompleto? É, vamos. Marcha. Tem credo assim, Côs? Aí, tá na linha. Aí. Credo. Já foi com Deus ali, ó. Foi com Deus. Fez uma boloteira, rapaziada. Vamos subir na base do DQ, porque ela tem que fazer isso aqui. Olha os peixão aqui, rapaziada. Olha os peixão aqui, olha os peixão aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha a linha aqui, rapaziada, olha a linha. Olha a linha. Olha a linha. Descompleto, preta. Ah, rapaziada, já tô em casa. Não resgatei esse pipa que não era meu, tá ligado? O que é nosso é nosso, o que não é nosso não é nosso, né, rapaziada? Deixei o pipa lá. Era do fiote. Azulzinho, do jeito que eu gosto de pinar. Esse dia eu tava lá na casa do Gui, mano. Ganhei essa bolsa aqui, ó. De guarda e carretilha. Acho que eu vou dar ela pro Peterson, rapaziada. Porque ele tá com o braço machucado. Aí é bom que ele só empendura ela, ó. Ela é da hora. Só pra pôr a carretilha dentro. Tá ligado? Vou dar ela pro Peterson, pra quando eu sou pau no festival, ele só pegar, ó. E macha. Botar aqui no bracinho dele que tá machucado, ó. Vai fazer completo. Ganhada. Ó, vai ficar certinho aqui a carretilha. O que vocês acham, rapaziada? Dá pra ele? Ó, ficou certinho. Dá pra ele, ele vai ficar segurando a carretilha com a bolsinha. Tá ligado, né, rapaziada? O Gui me deu, eu vou dar ela pro Peterson. Eu não sou de usar essas bolsinhas, é da hora, mas... Tá ligado. Vou dar pro fiote, ele vai gostar mais. Né, tropo? Olha isso, o que vocês acharam dessa bolsinha? Vocês têm? Vocês gostam? Quem deu pra mim foi o Guilherme X Pipas. Guilherme X, meu parceiro. Ele me deu, aí eu vou dar essa aqui pro Peterson. Depois eu pego outra dele lá. Marcha, rapaziada. Vou levar essa bolsinha lá pra ele. Acompanha. Vambora. Demorou? Marcha, meus parceiros. Come, come. Aí, você acha que ele vai gostar dessa bolsinha? Vai, parceiro. Dá hora pra guardar a carretilha, pra não perguntear esses bagulhos. É mesmo? É bom pra pôr no bracinho dele. Dá assim, ó. Vai dar assim, ó. Ah, rapaziada. Bolsinha, né, rapaziada? Acho que ele é o primeiro. Salve! Acho que ele é o primeiro a ter essas bolsinhas aqui, né, mano? Salve! Olha os caras aí pirando os pipos. Ninguém tem essas bolsinhas aqui na rua ainda, rapaziada. Eu acho que aquele tem que construir vender isso. É, aqui não tem. Marcha, é bom pra ele que ele tá com o braço zoado, aí ele não precisa ficar segurando a carretilha assim. Só tá ligado, né, rapaziada? É. Dá pra pôr até aqui, né, Lu? Como que ele vai andar? Fazer completo. Você acha que ele vai gostar? Pode. Então já era. A carretilha dele vai caber certinho, né? A carretilha dele vai caber certinho aqui, ó. Marcha, vamos lá entregar essa bolsinha pra ele. O Fiat tá em casa, já vou encostar lá pra buscar ele. Aí já vou entregar essa bolsinha aqui, ó. Rapaziada, vocês vão ver a carretilha dele? Quanta linha que tem na carretilha dele? Tem bem, mano, uns 20 mil jardas de linha. Tem muita, muita linha, rapaziada. Tem muita linha. Aí nós vamos lá entregar pra ele. Bom que não fica segurando aquele peso maluco. Uhum. Marcha, acompanha, tropa. Na rua do Fiat já, como o cachorro tava antes. Eu tô buscando ele de novo, rapaziada, mas é outro dia já hoje, tá? Essa é a continuação. Mano, como pode? O céu tá tão azulzinho, não tem um pipa no alto. Aí quando tá preto, não tem pipa. Aí quando o céu tá todo ruim, não tem pipa. Fala pra você, hein, mano. Tá quebrada que tá engraçada, hein, rapaziada. Não tem um pipa da hora no alto. Tem nada no alto, na verdade. Olha. Tá só ruim. O que tem? Uma bolsa. É pra você pôr no seu bracinho, hein, pendurado, João. É de pôr carretilha. É, parça, é mó da hora. É, cara, e aqui, ó, chave. Segura aí, segura aí, chave aqui pra você ver. Se você quiser colocar, você pôr carretilha lá. É, ó, pra pôr carretilha, cara. É porque você tá com o bracinho só. O que você achou? A carretilha ia era. É, vivência. E esse por ele aí, Rosinha? Zona, você ficou feio? Não, tá suave. Tava dando bolsa e a gente ficou roda, né? Vai fora. Eu fui atrás pra você pôr no seu bracinho, pendurado, parça. Ele vai andar assim. Cadê a sua carretilha? Olha como que ele vai andar, Lô? Olha como você vai ter que andar. Olha como você vai lá pro festival. Vamos. Você vai colar? Vou. Essa é essa bolsa. Eu vou colocar o cabelo, então eu já vou levar a minha carretilha. É, essa bolsa é boa, parça. Olha, dá atenção. Você põe aqui, parceiro, ó. Olha, dá atenção. Eu sei, pra levar dentro do trem, né? É, não. Põe aqui, parça. Aí você usa a mesma mão pra pegar, tipo, pipa. Sem que lhe, né? Olha a outra mão aqui. Não, essa é a mesma mão, parça. Tipo assim, ó. Sim, mas a carretilha é pesada. Mas ela vai ficar aqui no ombro, Jão, ó. Aí aqui você pega os bagulhos na mão. Ajuda aí, parça. Fiz completo, cara. Aí. Tchau, tchau. Não é não, Antônio? Vai rodar bolsinha. Marcha, bolsinha é da hora. Pega a carretilha lá, pra nós ver, pô, aqui dentro. Aí, a bolsinha é da hora, Antônio. Peraí, eu vou pegar a minha turma. Pode pôr. O que você acha, Lando, essa bolsinha? Não é da hora, não? É da hora. Se tivesse uns desenhar, não. Se mais gente fosse igual a bolsa de escola, colocar aqui na tia, não. É, bolsinha é da hora. Quero, não. Ah, salgadinho pra malandro. Rapaziada, vocês iam gostar de ganhar uma bolsinha dessa? Iam gostar, Tio. Eu só não uso, porque eu não uso essas bolsinhas, não. Mas pra ele é bom, por causa do Brasil, ele tá zoado. Ele põe aqui, ó. E essa mão, ele aproveita pra segurar a pipa, tá ligado? Bolsinha chave, lanzeira. Falta uma poluã. Cadê a carretilha? Vamos pôr aqui dentro pra ver como vai ficar. A carretilha dele é um peso danado, Tio. Vocês não estão ligados. Essa rua aqui, ó. É a rua que eu gravava antes. Vocês sabem, né? Caso da minha avó, do prédio. Vou falar pra você, mano. Tem um pipa no alto aqui, hein. Tá devagar demais essa rua. Fabião. Boa. Vai, Marcia, meus parceiros. Ficou suave? Uhum. Aí, ó. Rapaziada, vocês não tem o som do peso dessa carretilha aqui, ó. Tá vendo? Ah, veio certinho. Esse aqui é de quê? De carretilha. É de pôr carretilha. Ele já fez um baradelo. Ficou até mais leve, viada. Mas leve o quê? O bagulho é pesado, filho. Mas ele ficou mais leve do que a seguração, ela, não? Eu não ia. Eu prefiro segurar não. Assim é melhor, velho. Assim é mais melhor. Ah, é bom que a Eliana não fica andando. É também. Não ficar soltando. Como a água te escorre. Ô, mas a mãe tá no pós e foi que eu nunca escorre. Essa moça aí, eu vou te falar, hein. Dá pra você ir pra escola com ela, João. Sai fora. Não, não, não. 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 Aí, rapaziada, tem que usar assim, ó. Igual aí. Igual aí. Aí vai ficar da hora. Assim fica da hora. Agora ficou. Sai fora. Dá pra aproveitar mais. Dá mesmo. O que vocês acham, rapaziada? Boada? Aí, pronta? Caralho, ficou chave, caralho. Aqui, é bom. Nem precisa ficar segurando na... Ah, já usei essa mão aqui pra outra cita. Fiz completo. e a bolsa para ele mas quem vai ficar carregando é eu acho em ó tem camisa carretida aqui dentro da para você não vai o dinheiro carregador botar um cachorro aqui dentro pipa e o peixão dá para pôr aqui dentro você é mil grau rapaziada fazer completo preta você não gostou da bolsa não gostei a bolsa é pensando em você vamos lá com o próximo você pensando no piote que ele tá com braço agora ele vai poder andar com o braço assim é rapaziada faz completa aqui tá entendeu você para fortalecer ele quando ele quiser ir para o festival ele levar a carretilha dele para ele não ficar segurando carretilha e pipa ele põe a carretilha aqui segura só os pipa tá ligado aí já era marcha rapaziada acabei de chegar do dentista troquei o aparelho o tempo aqui na quebrada tá meio seco mano tá meio frio boca resseca já está com a boca ressecada também a minha tava ressecando já que não ressecou não e marcha é isso rapaziada vídeo jogar dando a bolsa para o fiote continuação do outro aí beleza e marcha meus parceiros vambora vambora mais um vídeozão vocês deixar bastante like certo e marcha rapaziada até o próximo vídeo logo mais vou fazer o lançamento do canal do fiote do Luan também e é isso rapaziada marcha até o próximo vídeo é nóis céuzinho azul vamos pinar uns pipa já já mais olha aí